Na quinta e última reportagem da série especial Pará, Terra em Conflito, o Jornal da Cultura mostra o legado em defesa da Amazônia, deixado pela missionária Dorothy Stank. Ela foi morta por pistoleiros há 17 anos. No meio da Amazônia, um conflito semeado desde a ditadura. A terra aqui foi um ponto de conflito. Essa área, conforme o plano do governo, era para ser uma área de agronegócio. Mas o povo que pegou a terra longe nunca veio para ocupar, nunca veio para cumprir o contrato. E os pequenos precisando para viver, ocupou. E forçou o INCRA a criar um sistema diferente para a agricultura familiar. Foi para estar perto deles que a irmã Jane se mudou dos Estados Unidos para o Brasil em 1972. Veio trabalhar ao lado da também missionária americana Dorothy Stank, em defesa da agricultura familiar e da mata preservada. A irmã Katia se juntou às duas em 1984. A gente trabalha junto com os agricultores, aprendendo deles, né? Aí cada qual tem sua ciência. Aí a gente escuta, a gente trabalha, vai juntos com eles. E estamos criando vida juntos, aí semeando vida juntos. Que privilégio, né? Viram os conflitos em Anapu se arrastarem no correr do tempo, junto com a destruição da floresta. Lutando pela gente da terra, em 2005, a irmã Dorothy foi assassinada com seis tiros em um assentamento rural da cidade. De acordo com o Ministério Público do Pará, a morte da missionária foi encomendada pelos fazendeiros Vitalmiro Bastos de Moura, Ubida e Regivaldo Galvão. No total, cinco pessoas foram julgadas pelo assassinato. A Mayr Feijole da Cunha foi o intermediário do crime. Raifran das Neves Salles e Clodoaldo Carlos Batista foram os executores de Dorothy. Todos foram condenados e presos. Mas tiveram direito à progressão e ganharam a liberdade do regime fechado. Galvão é o único que ainda cumpre pena. Ele foi preso 14 anos após o assassinato. Mas a violência da bala e das motosserras nunca foi contida. Depois de 17 anos, ainda tem grileiros, ainda tem terras que são em disputa, ainda tem gente que vive em situação de medo. Semear a paz era projeto de vida de Dorothy. Cada bolsa que ela tinha era pesada de semente e tudo para ser plantado e ela andava distribuindo. Então, quando você vai no interior, o povo diz, a Dorothy me deu este aqui. Eu plantei este porque Dorothy deu. A Dorothy tinha uma paixão também pela terra, pela plantação, pela floresta. Para continuar replantando as árvores que o roubo de madeira e a grilagem insistem em derrubar, as irmãs colocam as mãos na terra. As margens do rio Anapu, na reserva comprada e protegida por Dorothy, criaram um viveiro de mudas para espécies ameaçadas da Amazônia. Não é só nós que criamos isso, é nós junto com o povo. O povo troca, o povo acha uma coisa na floresta, ou achamos assim, amarelão, ou cupuaçu, ou não sei, copaíba. Aí trazem para a gente criar, para poder replantar a floresta natural que é a Amazônia, como os indígenas vêm fazendo. Quando a pandemia começou, as irmãs precisaram interromper os encontros com os pequenos agricultores. Enquanto o mundo inteiro sofria com as mortes causadas pela Covid-19, elas decidiram semear a vida. Plantaram e distribuíram mais de 30 mil mudas. Mesmo ameaçadas de morte, mesmo vendo a floresta e os amigos tombarem, elas seguem, germinando sonhos maiores do que a Amazônia. O povo nosso está aprendendo. E está aprendendo muito ligeiro. E valoriza a floresta, valoriza a plantação, tem uma paixão pela terra. Aí a alegria da vida para eles é ter um pedaço de terra onde pode viver em paz com sua família, educar seus filhos sem os perigos da rua. Amém. Amém.